Música Vamos ao giro de notícias com as rápidas informações da nossa região no oferecimento de laboratórios Hoffman, com vacinas para todas as idades para você se proteger e proteger a sua família. Descubra a exclusividade do móvel sob medida da Benatimóveis, a sua casa do seu jeito. Posto Machado 2, M1 Card, peça já o seu cartão fidelidade. Ganhe desconto na gasolina ou 20% na troca de óleo. Leal Consultório Clínico Veterinário, a clínica médica e cirúrgica para o seu pet. E Centro Comercial Vila, com lojas variadas e muitas opções para as suas compras. A audiência pública de revisão do plano diretor de governador Celso Ramos já tem data definida para acontecer. Será no dia 26 de novembro no Centro de Evangelização Angelino Rosa, o CEAR, no bairro Areias de Baixo, das 9 às 17 horas. No dia da audiência, a Prefeitura Municipal disponibilizará transporte. A audiência pública terá duração de 8 horas. E a Prefeitura de Itapema abriu ontem as inscrições para o concurso público número 01-2023. São mais de 70 cargos em diferentes áreas de atuação, nos níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de dezembro. O edital completo está disponível no site da Prefeitura. E a Prefeitura de Bombinhas, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a CETUR, divulgou o novo mapa turístico com informações detalhadas sobre as praias e atrativos da cidade. Além do mapa, foram produzidos cartão postal, revista e flyer. Os novos materiais seguem a nova identidade de Bombinhas, desenvolvida em 2021 com a participação da comunidade. E serve como uma ferramenta de apoio para os turistas que visitam a cidade. A Prefeitura de São João Batista lançou nesta terça o processo licitatório para a contratação da empresa que será responsável pela reconstrução da Ponte dos Imigrantes Italianos, que liga o bairro Colônia Nova Itália à SC108. A obra será viabilizada com recursos provenientes do governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A liberação dos valores apresentados no plano de trabalho já foi feita. Pensando em fortalecer, incentivar e preservar a cultura local, a administração de Tijucas, por meio da Secretaria de Cultura, lançou nesta terça dois editais para a seleção de projetos culturais de audiovisual e demais projetos para receber apoio através da Lei Paulo Gustavo. São dois editais, um exclusivo para projetos de audiovisual, no valor de R$ 253 mil, e outro para as demais áreas, com valor de R$ 102 mil, totalizando R$ 355 mil. Este foi o Giro de Notícias. As rápidas informações da nossa região num oferecimento de Laboratórios Hoffman, Benatimóveis, Posto Machado 2, Leal Consultório Clínico Veterinário e Centro Comercial Vila. Transcrição e Legendas Parceria de Estrela Obrigado.